Maria Berklier, no criador de tigres, nunca desista dos seus sonhos. Ela vai comprar um tigre. Eu quero um tigre. Vem, dona Maria, vamos comprar esse tigre agora. Eu não acredito, velho. E lá no tão esperado tigre. O tamanho do gato. Pessoal, hoje eu estou aqui com a dona Maria, que todos vocês já conhecem. E o sonho da dona Maria é ter um tigre, como também era o meu sonho. Só que eu estava explicando, dona Maria, que para poder ter um tigre, tem toda uma burocracia, secretaria do meio ambiente, IBAMA, recintos, uma construção enorme que tem que ser feita, aprovações de vários órgãos ambientais. Enfim, vai gastar mais ou menos em torno de uns 200 a 300 mil dólares num projeto desse. Achei barato. Dona Maria, tem certeza que você quer ter um tigre? Olha lá, hein? Eu quero. Carne é muito caro. A senhora não acha que é cara a carne? Não. Não? Não. O pedacinho de carne que nós demos aqui agora para ele foi quase 300 reais. Só picanha, velho. É bonito, bonito. Ele come, ele come mais ou menos de 8 a 12 quilos de carne, olha só. Uh, que bicho bonito pra caraca, velho. Eu seguro para ele mastigar, tá? Cuidado com a mãozinha aí, né? A voracidade que ele está comendo, ó. É isso aqui, ó. Olha o filé mignonzinho dele aqui, ó. Filé mignon mesmo. Olha. O que a senhora acha? Um animal incrível. Já vou encomendar meu tigre. Cara, olha o que a Maria Berclina está aprontando dessa vez, velho. Comprou um tigre. Bom, para quem não sabe, que tem muita gente me perguntando aqui, né? Como é que ela tem tanto dinheiro? Se não sabem, velho. Ela é parente. Ela é herdeira lá do Dom Pedro II, cara. É parente dele. Ela é considerada hoje, na linha sucessória, como a rainha do Brasil. Todo mundo sabe disso, velho. Todo mundo sabe disso. Por isso que ela tem tanto dinheiro e acha tudo muito barato. Imagina você gastar 300 mil reais para ter um tigre na sua casa. Tudo bem. Eu gostaria de ter um tigre na boa. Acho tão fofinho. Imagina. Abraçar o tigre. O problema todo é você ser jantado junto, né? E tu já imaginou, cara? Uma pecinha de picanha em cada alimentação? Como é que fica essa situação aí? Vai gastar um dinheiro aí, dona Maria. Bom, para quem não sabe, tá? Isso é a dona Maria. Eu sei que a galera adora quando eu faço vídeo dela aqui. Ela é muito legal, muito engraçada. Ela tem milhões de seguidores, velho. Tem mais seguidor que eu, tá? Muito mais seguidor que eu. E tem gente que às vezes vem aqui embaixo e escreve assim, pô, mulher gastando dinheiro à toa. Gente, é só uma personagem, tá? Relaxa e se diverte, velho. Relaxa e se diverte. Ela construiu um personagem muito maneiro. É convidada pra ir em todos os lugares. Show de TV, parada toda. Então assim, apenas relaxa, tá? Isso é uma brincadeira, ok? Então curte o vídeo. Agora, vamos voltar aqui e falar sobre o tigre. O tigre, cara, é muito bonito, né? Mas você sabia que existem mais tigres em criadores do que na própria natureza? Pois é. Eu sei que pra muita gente vai falar assim, poxa, mas o tigre tá preso, não sei o que lá. Gente, infelizmente, os tigres, eles estão perdendo o habitat. Só pra você ter uma ideia, não tem aí... Cara, não tem 4 mil tigres na natureza. Porque a expansão humana vai acontecendo, porque eles são animais muito grandes, e porque eles atacam os seres humanos também. Então, dessa maneira, conforme a expansão humana vai acontecendo, os humanos vão matando os tigres. Tanto é que o tigre siberiano, que é o maior tigre, né? Parece que já foi encontrado um com mais de 300 quilos, ele hoje na natureza não chega a esse tamanho. Porque mal chega, as pessoas vão lá, o caçador vai lá e mata, entende? Então, assim, tigres estão vulneráveis à extinção. E é preciso a criação exito. Vai ter que ter a criação exito. O que é a criação exito? Criação externa pra proteção desses animais. Porque você vai precisar reintroduzir-los na natureza. Isso é. Se ainda sobrar natureza pra isso, né, cara? Porque tem esse detalhe. Mas eles estão cada vez mais confinados. E cada vez é mais importante a criação exito, principalmente em zoológicos, pra acompanhamento de reintrodução. Mas tem notícias boas quanto a isso, tá? É vale lembrar que os tigres aumentaram de número. Então estão indo lá pra 4 mil tigres nas unidades de conservação. E a estimativa é que até 2030, talvez se chegue a 5 mil tigres na natureza. Então você entende a necessidade da preservação e mesmo da criação exito, né? Bom, e sobre a Maria Berkleyan? Caraca, eu sou muito seu fã. Adoro fazer seus vídeos. É sempre garantia de vídeo que vai bombar. Ela é fera demais. Afinal de contas, vocês sabem. Ela é descendente de Dom Pedro II, velho. E, pela linha sucessória, rainha do Brasil. Salve, rainha!